Então, pessoal, como a gente já tinha prometido antes, vamos começar a ter uma série documentando a história do Xelino, que são ao longo dessa praticamente mais de duas décadas hoje. E hoje eu tenho a presença de dois amigos aqui que fizeram parte, nós chamamos a primeira fase da história do grupo, nós temos o Alexandre, conhecido popularmente como Sal, e o Douglas, que já era bastante conhecido de vocês, desde o tempo que ele morava em Porto Alegre e participava das atividades do grupo. Então, a nossa ideia aqui é fazer um pouco, uma retrospectiva, contar um pouco das histórias bacanas para quem tinha isso registrado. Nós tivemos algumas apresentações no passado, e também alguns vídeos que falam sobre essa história, mas hoje a gente trouxe duas pessoas que viveram isso de verdade. Então, vamos mover aqui, vamos começar com as apresentações. Vamos começar aqui com as apresentações, vou pedir que o Sal, um pouco da história dele, depois a gente vai pulando para as perguntas mais específicas, e o Douglas, obviamente, também. Começamos agora aí. A gente passa a palavra, Sal. Não tá, o Sal já é, por si só um flashback no meu tempo, porque faz tempo que não me chamo assim, eu não tenho mais espírito hoje. Mas, enfim, eu sou o Sal, Alexandre, ou vulgo Sal, o nome é Alexandre, eu comecei com a informática há um bastante tempo atrás, comecei com o meu CP200, depois foi com a época da amiga e por aí vai, e, bom, eu me lembro vagamente de ter começado com, depois acho que a gente vai falar sobre isso, né, começado com o Linux e tudo mais, foi, naquela época, assim, foi bastante presente, essa coisa do Tielinux, do Linux e tudo mais, e, enfim, hoje eu tô por aqui pelos lados da Alemanha, sou programador, sempre fui desde o início, desde a época do CP200, adorei programar, programei já em Visual Basic, Pascal, um pouquinho de C, PHP, e agora eu tô com Java, por aqui. E era isso, era isso, eu continuo, eu não, assim, Linux hoje já não é muito mais presente em minha vida, mas naquela época foi bastante significativo, eu curti bastante. Meu nome é Douglas, pra quem não me conhece, eu também tava nessa época que o Sal comentou aí no início do grupo, e hoje eu também trabalho com programação, eu sou software engineer na Red Hat, casualmente é uma empresa de Linux, focada em Linux, que hoje foi comprada pela IBM, e a ideia, basicamente, que começou a minha vida com Linux foi, eu acho que fui lá em 1994, eu não lembro exatamente, acho que foi antes, não, mas eu tinha, eu tava no colégio, eu lembro que eu tava no colégio, eu tinha, o quê, 15, 16 anos, e eu peguei um CD de um amigo, da InfoMagic, e tinha o Slack 3.0, eu acho, ou alguma coisa parecida com isso, e eu tentava instalar no computador da minha casa, e eu acabava formatando Windows lá, fazia os esquemão, e foi assim que começou, a minha irmã ficava louca, porque do dia pra noite eu ficava de madrugada, né, vocês lembram do, a gente conectava no PPP, pra pagar mais barato de madrugada, na CRT, eu acho, e durante o dia tinha o Windows, e durante a noite eu apagava tudo, e era Linux, então acabava que o trabalho de colégio dela também ia pro pau, e ela ficava louca, foi assim que começou a minha história. Começou bem. Quem nunca, quem nunca, quem nunca deletou uma partição, querendo, esse mundo foi fazer uma, instalar uma segunda distribuição, coisa parecida, uma máquina que tava com um maior de sistemas. É, mas naquela época que a gente começava, tava começando com isso, era aquele, né, de vez em quando rolava, opa, sem querer, apaguei o que não devia, ou, pô, porque tudo me falou que tinha coisa importante aqui, eu não sou de mim. Exatamente. E aí vai, né. Eu tinha o Google Drive, né, eu tinha o Google Drive, não tinha o Gmail, não tinha o Pen Drive também, pra salvar, eu acho, cara, era CD-RON, tinha que gravar em... Era disquete, era disquete, era disquete. É, depois que veio se derrubar. E só pra enfatizar um pouco essa história de internet, aqui, hoje em dia, tô todo mundo muito mal acomodado, cara, naquela época era, tinha que esperar a meia-noite virar, exatamente, pra fazer uma chamada, que após a meia-noite era cobrado um pulso, né, por ligação, então era baratíssimo, senão, lá vinha, no meu caso, minha mãe, xaropear lá, que eu tô consumindo telefone, depois de um tempo de vida, eu acabei comprando pra mim uma linha telefônica, aí não tinha história. Exatamente isso. Mas eu, só falando sobre o contato do Linux, eu, cara, também não lembro da data, eu me lembro que foi mais ou menos por aí, e eu me lembrei aqui que o meu primeiro contato com o Linux foi um curso que eu fiz no Senac, eu não me lembro exatamente porque que eu tive a vontade de fazer isso, eu acho que era o seguinte, naquela época eu tava tentando pegar um emprego relacionado a isso, uma coisa assim, e eu me lembro de ter feito primeiro um curso de digitação, e eu acho que, como eu tava lá presente, eu acabei vendo que tinha na programação deles um curso de Linux, não me lembro se foi por curiosidade, se eu já tinha algum interesse, mas aí eu peguei e resolvi fazer o curso. E, cara, se eu não me engano, o Claudio e o Isaías, são outros colegas nossos da época lá, vieram desse curso, eu acho que foi meio que dali que começou a ideia de querer fazer o grupo se encontrar com periodicidade. Ah, entendeu? Eu tenho quase certeza disso. Eu vou ver depois se eu encontro algum material desse curso, eu costumo guardar algumas coisas, e se eu encontrar e conseguir relacionar algumas coisas, a gente complementa a história, no caso. É fantástico. A gente teve que parar aqui, porque o céu tá desablando em São Paulo, pra variar um pouquinho. Final de tarde aí. Mas eu me lembrei do curso por causa do Claudio, cara, porque eu tava tentando me lembrar de onde o Claudio apareceu do meio do negócio, entendeu? Porque ele não era muito amigo de ninguém, entendeu? Ele veio, e eu acho que foi do curso, porque ele tava com o curso e, pá, surgiu o interesse de todo mundo fazer os encontros, no caso. Então, vamos aproveitar, vamos aproveitar esse gancho interessante, né? Já que tu mencionou o nome do... do Claudio, né, cara? Vamos falar um pouquinho das pessoas da época pra que a gente possa pegar e entrar justamente no começo do XeLinux. Então, vocês lembram como vocês se conheceram? Foi em alguma dessas reuniões? Foi no IRC, lá no VRS? Eu não lembro, eu não lembro aonde começou a amizade minha do Sal, dos guris. Eu acho que provavelmente foi ali na BBC Informática, onde eu trabalhava na época. Não tenho certeza, talvez o Luciano tenha ido ali, porque ele morava, né, ali do lado da BBC Informática, ali na cidade de Bate. Então, provavelmente ele precisou de algum hardware, alguma coisa, e apareceu ali, e casualmente eu tava trabalhando ali na BBC Informática com o Linux, né, na época. E eu acho que foi assim, daí eu entrei no grupo, daí eu encontrei o Sal, e daí eu acredito que seja, tenha sido assim. Com certeza, tá relacionado a algum fator geográfico ali, porque se tu parar pra pensar, é tudo relacionado à Cidade Baixa, ali, o início do... Sempre é, né? Bom, a Cidade Baixa é tipo um... Eu morava no Menino Deus, né? Eu me lembro que tem um... Eu morava no Menino Deus. É, então... Um ponto de... Tudo acaba convergendo pela palavra. E... O Senac tinha... O Senac tinha... Ainda deve ter ali na Venezuela e lá no centro, né? Mas a parte informática que a gente fez foi na Venezuela que eu fiz o curso. Então, também era Cidade Baixa. Sim, faz sentido. Lembra quem é que deu aula pra vocês na época? Hum... Puxa. Aí é tu puxar pra fazer carving, data carving aí. Não lembro, cara. Não lembro, tranquilo, tranquilo. O Douglas falou da BBC e, obviamente, tem o Barone, né, cara? O Barone é uma pessoa bacana pra conversar, pra chamar, pra contar essas histórias nessa época, porque eu conheci o Barone, cara. Antes da... Bem antes de conhecer o pessoal da... Que eu conheci da Procebius lá, que mantinha a segunda fase do grupo e o Barone era parceiro da Conectiva. Nessa época, eu trabalhava num parceiro da Conectiva no interior, em Pelotas, né? E aí era... A gente foi a Porto Alegre e eu lembro desse dia que eu tinha conhecido o Barone. Barone é uma pessoa muito... Como eu poderia dizer? O cara fala muito, né? Tipo, ele é bem comunicativo e sempre tem um bilhão de histórias, assim, então a gente senta com o Barone numa mesa, risada e... Não acaba mais, cara. Ele sempre contava muito de histórias. É engraçado, a gente tava comentando aqui, né, antes de começar essa... esse vídeo, digamos assim, não tinha celular na época, né? Então, como é que eu fui parar no Barone? Não tinha LinkedIn, não tinha celular. Eu tinha um primo meu que conhecia o Barone, daí eu conversei com o meu primo na praia, eu falei, ó, eu quero mexer com Linux. Ah, não, peraí que eu vou te apresentar o Barone. Dei o Barone, não, aqui é só o Windows, mas a gente vai mexer com Linux também, então tu começa a trabalhar como estagiário. E daí a gente começou a dar curso, eu comecei a dar curso do Barone, de Linux, e daí ele virou parceria da Conectiva. Então, o Barone é sensacional, eu gosto muito dele. Ele ajudou muito a gente e até hoje ele está lá com a BC Informática, legal. Sim. Bueno, falando mais um pouquinho sobre as pessoas da época, eu estava me lembrando aqui, não sei se você lembra dessa, Douglas, o Isaías, não foi bem no início, foi mais adiante, ele criou uma distro dele, Polar Lino. Lembro! Eu não lembro o nome, tu lembra do nome? Polar Linux, por causa do que eu falava. Sério, cara? Eu lembro, eu lembro, era baseado em Slackware. É, é. Ele era amante do Slackware na época. É, claro. Total. Tinha que ter apresentado ele mesmo, com o colega nosso. O Slackware era meio a distro que monopolizava entre todos nós, né? Concorda com ele. Sim, aí depois começou a aparecer gente usando o Debian e os derivados de Red Hat e tal, e era muito engraçado porque, cara, tudo que vocês estão falando, assim, todas essas coisas, assim, a gente teve poucos anos mais tarde, comecinho lá dos anos 2000, a gente juntava a gente também ali na Cidade Baixa, ali no Cavanhas, né? O Cavanhas foi aí por muitos anos o QG do Linux em Porto Alegre, cara. A pessoa se juntava sexta-feira de noite naquela parte, não sei se chegou a conhecer lá aquele mais próximo da Lima e Silva, mas mais próximo da Perimetral ali, e sempre se juntava na parte de cima ali e a gente chegava na sexta-feira à noite ou no sábado e era várias mesas coladas, né? A gente só ia fazendo a penda de mesa, até que o ponto onde a gente já não tinha mais espaço ali também, então, ia sempre reunindo, reunindo gente, gente e mais gente. se encontrava ali, mas era num outro bar antes do Cavanhas, cara, não lembro o nome, se alguém lembra, é a direita. É o Cotiporã, Cotiporã, Copão, Cotiporã. É, teve um deles que fechou ali agora, recentemente, recentemente não, uns dois anos atrás. Nada dura pra sempre, né? E de novo é Cidade Baixa, né? É, exato, exatamente. Vocês falaram também, antes a gente entrar e falaram alguns nomes, falaram de Isaías agora, falaram do Cláudio, né? Que era o cara que vocês se reuniam. Vocês também falaram do Maurício, do Preto, do Thiago, do Anderman, dos irmãos Isaías, do Gabriel e do Luciano. Pelo que eu vi, o Luciano teve um papel muito importante também, né? Nessa ideia de começar isso aí, de empurrar esse pessoal pra se juntar. Então, o que vocês conseguem, o que vocês lembram do pessoal aí? coisas que a gente, quando vocês conheceram, ou se vocês conheceram por conta do Linux, etc. Conseguem puxar isso aí? Cara, eu me lembro só desse curso do Linux lá, e depois a gente foi, porque foi dali também que derivou os encontros no auditório lá do Senac, entende? Porque a gente meio que conversou com o professor, alguma coisa assim. Acho que o Luciano Goulart também tinha um bom relacionamento com o pessoal do Senac na época lá, e aí a gente acabou conseguindo o auditório lá pra essas atividades. Mas, cara, eu me lembro, vagamente foi daí, e quem apareceu, assim, foi aparecer depois, e acho que foi muito por causa do IRC, cara, também. É, pela, assim, tipo, pela pesquisa que eu fiz, eu conversei com várias pessoas de várias fases diferentes, e tiveram duas coisas que foram muito importantes, assim, foram essenciais para gerar as condições para o surgimento dessa comunidade, né? A gente chama de chelínicos, mas, assim, essa comunidade. Uma foi o que tu falou ali, né, do Senac, da Venâncio, eu mori, inclusive, na, eu morava na Lima e Silva, naquela mesma quadra. Então, saí ali, entre a Olavo Bilac e a Venâncio ali. Eu morei ali por muitos anos, mas já em 2004, e tal. mas o Senac ali da Venâncio foi uma das responsáveis por gerar as condições, e o outro também, o outro ponto que foi muito importante foi o pessoal do IRC, do VRS, do, que tinha o canal, qual era o canal, Douglas? Era o Hackers? Era, era o Hackers, mas eu queria até puxar um pouco mais ali do Luciano, não lembro se a gente comentou, que a gente se encontrava na casa dele, a mãe dele recebia a gente super bem lá, uma senhora, não lembro da idade dela, mas era, mas um pouco mais avançada, e a gente fazia muita organização lá. Então, eu queria só mencionar isso, porque eu acho que, eu me lembro muito disso, a gente se encontrando lá, saindo do serviço para ir lá, tipo, o que a gente fazia, sabe, Léo? Na tua casa, na segunda geração, que a gente tinha o que na tua casa? Na terceira? Na tua casa, do Luciano era a mesma coisa, era um QGzinho lá, e a gente ia lá. Sim, era um aglomerador, né? Oi? Ele acabava sendo meio que um aglomerador, né? Para quem quisesse, quem quer falar, vamos lá, para a casa do Luciano, resolver isso aí. Exatamente. E daí agora, sobre a VRS, a gente, eu não sei se o Sal entrava muito lá, não lembro, se tinha um canal, acho que nem a gente podia criar na época, não lembro. Eu me conectava muito com o pessoal do Hackers, que era a Fernanda Serpa, né? Que hoje, ela não, a Manoel, ela não está mais entre nós. O Gustavo Scott, eu lembro, do Thiago, do Nofa, né? O Hernani. Isso. E essa galera se juntava também, cara, junto com a gente lá, porque, digamos assim, o Hackers, naquela época, era o pessoal, como é que a gente faz para passar o sistema, ou como é que a gente faz para criar um exploit? Eu me lembro que na época, depois, teve o Gustavo, que criou um exploit lá para o Bind, um cara super inteligente. E assim foi aumentando o grupo, entendeu? Por exemplo, era eu, os gurias ali que a gente estava aumentando agora, daí daqui a pouco já surgiu mais gente. E assim foi aglomerando. Daí daqui a pouco um falava para o outro, daí assim vinha indo. Sim, então, também tem o Rodrigo Delfos, que a gente via volta e meia no Fizzle também, apareceu do nada assim, e desaparecia também, que é outro cara do Saúde. Ele também estava no canal, também conhecia ele, e é isso aí. Tem bastante gente, cara. Eu não cheguei a conhecer o Scott pessoalmente, a Emanuele, eu conheci muito, assim, era pessoa, era muito querida, fantástica, a gente se encontrava em vários eventos também. Era outra, digamos assim, tinha o Luciano, de agregador, tem tu também, de agregador, e a Emanuele também era uma agregadora do canal do Hackers, ela que conseguia juntar toda essa galera lá. E claro, tinha o canal VRS também, que tinha alguns moderadores lá, eu não estou lembrando o nome deles agora, que eles também ajudavam de certa forma, o Sal deve talvez lembrar melhor que eu, de alguma maneira ele ajudava a gente. Mas tinha um canal Linux lá, ou eu estou mal de memória? Eu me lembro do Hackers, mas eu me lembro que acho que tinha algum outro canal que não era exato. Provavelmente tinha, eu não lembro se tinha um T-Linux, mas provavelmente T-Linux, provavelmente. Eu também não lembro. Nessa época existia um canal Linux na Brasnet, onde eu conheci também pessoas daqui de São Paulo, até na época, Curitiba, São Paulo e tal, não tinha ninguém de Porto Alegre, é muito engraçado, claro, agora faz todo sentido, tipo, esse pessoal estava num outro servidor de IRC, mas tinha bastante gente, então o IRC também, essas pequenas reuniões onde o pessoal compartilhava CD-ROM e coisas parecidas, tipo, eu lembro que naquela época não, mas assim, no começo dos anos 2000, era muito, fazer um download demorava literalmente no modem de 14, 400, ou 30, 28, 800, ou 33, 600, demorava literalmente dias, e tu não tinha nenhuma ferramenta que fizesse, que resumisse um download, então se tu tivesse no meio da conexão e houvesse um glitch na rede elétrica ou, sei lá, caísse a linha era começar tudo de novo, e naquela época uma imagem de uma ISO já era 600, já era não, já usavam todo o espaço do CD-ROM, 640 MB, então tipo, era muito difícil, então o que a gente costumava fazer naquela época, a gente não, as pessoas que eu conhecia faziam, era comprar aquelas boxes da InfoMagic, tem várias aqui, até falei pra vocês, e comprava aquelas boxes e se copiava entre si, se distribuía entre si, então tipo, ali tu tem mais ou menos como é que é fazer a, fazer a, datada por carbono, tipo, o velho cara é em Linux pela caixa que ele tem, ah não, isso aqui é tal kernel, tal época, eu tava conversando com o Sal, aqui com o Douglas antes de a gente começar que teve um divisor de águas ali que foi uma das, não sei se foi o Slapper 2 ou 3, que começou a vir com o kernel, veio com o kernel 0.96, 0.97 ou 1.0, que foi um release lá onde já existiam, digamos, as condições mínimas pra ter uma máquina utilizada, uma pilha de rede, um servidor X, mesmo que fosse bem, como é que eu vou dizer, bem rudimentar, mas funcionava e outras coisas, e se não me engano o Slapper foi um dos primeiros a colocar tudo isso aí numa distribuição e mandar. E tem obviamente a peculiaridade, a gente conversou, depois eu quero ver se consigo bater um papo com o Adenauer e o Olivier e o pessoal da Católica de Pelotas, que começaram numa época mais ou menos parecida com vocês, e teve aquela parte também, né, do Linux chegar nos lugares mais distantes por conta das universidades, né. O Adenauer, ele teve o primeiro contato com... o Adenauer, o que eu falo, o Adenauer, está desabando o céu com o São Paulo, o Adenauer, a mim, ele é um professor da Católica de Pelotas e ele foi professor do Fábio Olivier, do Luiz Cláudio, do famoso Nescau, do João Avelino, do Rodrigo Miciagem, todos aqueles caras que mais adiante foram para a Conectiva e que a gente trabalhou junto em algum momento lá. e o Adenauer nos contou que o primeiro contato que ele teve, né, ele descobriu, o Linux foi lá em 93, 94, por conta do doutorado dele, onde existiam professores que estavam trazendo aquilo, foram fazer algum tipo de especialização pós-graduação fora e já voltaram com essa ideia, né, então, tipo, ele chegou, literalmente, ele trouxe caixas e caixas de disquete, né, porque o Slepper, daquela época, não vinha, não se derruma, mas vinha em dúzias de disquete, ele entregou isso aí para quatro estagiários deles, estagiários deles no laboratório lá na Universidade Católica, né, o Alvelino, o Oliveira, o Rodrigo e o Nescau. E o resto da história, aí, já vira outro vídeo, já vira outra reunião dessas, assim, mas, e tudo isso aí, tipo, são os catalisadores, que a gente vê, tipo, o IRCE, para poder fazer com que as pessoas se conheçam, eu mesmo conheci, morava na época em Pelotas, eu sou de Bagé, mas, na verdade, sou Porto Alegrense, mas, vivi mais da metade da minha vida em Bagé, depois fui estudar em Pelotas e conheci todo esse pessoal daqui de São Paulo, naquela época lá, amigos meus, que eu tenho hoje aqui, por conta do IRCE, catalisador, né, cara, e essa questão aí da gente, nós somos um povo muito criativo, a gente pode ter um monte de defeito, um monte de coisa, mas o brasileiro, ele tem o byte do MacGyver embutido, né, tipo, assim, tem um problema que tu vai lá e tu faz uma gambiarra, cara, os MacGyverismos, que a gente chama, e sempre buscam a saída, e essa coisa de se juntar para comprar mídias e coisas parecidas e porque tu não consegue fazer download, é justamente um, vamos buscar isso aí. Bom, e aí então a gente tinha lá essas reuniões na casa do Luciano, lá vocês falaram da senhora e da mãe dele, depois falaram também do Isaías, do Gabriel, do Preto, do Underman, aí falaram do pessoal dele. Depois, eu acho que, eu acho que naquela época nem tanto, mas depois eu me lembro que inclusive quando eu comecei a trabalhar na área, era o irmão do Luciano, tu lembra, Douglas? O irmão do Luciano também era um gurisão e eu me lembro que ele era, depois ficou interessado e começou a mexer com isso também, mas enfim, não teve uma participação muito presente, eu acho, na época, mas ele estava sempre xeretando ali, que eu me lembro. Ah, eu acho que ele era, quando eu conheci ele, eu acho que ele era menor, assim, bem pequenininho. Sim, sim. Mas legal saber que ele também foi para esse lado. É, tudo bom. Bom, mas assim, abrindo todo esse gancho, aliás, usando tudo isso que a gente falou até agora, assim, eu tenho uma foto, enquanto eu, eu vou tentar procurar ela aqui, mas assim, eu tenho uma foto que eu não sei se foi o preto que me passou de uma reunião de vocês, não sei se foi no Senac também, mas é bem interessante porque ali já era Tchelinux, e era Tchelinux por quê? Porque vocês estão usando a camisetinha de Linux, dá para ver o Tux segurando uma cuia, certo? Agora, tem alguma ideia de mais ou menos em que momento isso aí aconteceu? Quando é que a gente vamos pegar essa coisa desorganizada que a gente está fazendo aqui e vamos chamar isso aqui de alguma coisa? Veio de onde essa ideia do nome? Certo? Porque nós lá, o nome a gente definiu por quê? Porque já existia um projeto que não estava sendo mantido, a gente achava muito bacana, certo? Tinha muito a ver com o nosso traço cultural, né, cara? Gaúcho, e vamos fazer isso aí, vamos tentar usar isso aí. Agora, vocês, como é que foi lá o Inception? Como é que foi o começo para vocês? Como começou ou de onde veio o nome, basicamente? Porque assim... Não, os dois, os dois, porque vai acabar, a gente sabe que começou nessas reuniões aí com pessoas que eles já usavam. Exatamente, começou com os encontros lá no Auditório do Senac, para mim, foi isso, assim. E aí foi crescendo a partir dali, basicamente, foi isso. De diversas formas, né? Tanto através das pessoas que acabavam ficando sabendo do evento, iam lá, como muito, eu acho muito, bastante com o IRS, o pessoal que foi com as conversas que a gente tinha lá e tal, e eu me lembro que acho que tinha esse canal do Linux, sim, e por aí vai. E agora, a ideia do nome, eu realmente não tenho certeza, eu não me lembro, assim, mas eu me lembro de ter sugerido talvez alguma coisa que fosse bem com apelo, assim, o guairrista, assim, do gaúcho, né? Porque eu acho que isso acabou pegando, assim, e também porque fica fácil de falar, né? Tchelinux, acaba ficando uma coisa fácil de falar. Mas exatamente como começou e como se formou o nome, e o Pinguim com a Cui ali também, não tenho certeza de te dizer. Acho que o Pinguim com a Cui eu não tinha na época, ou tinha, eu não tenho certeza, eu também não lembro exatamente. Eu lembro dos eventos que a gente tinha, não era só no Senac, tinha outros lugares também, não estou lembrando, todos os lugares. mas quando estourou mesmo de ter muita gente no auditório, foi no Senac, eu lembro que era de noite, era umas sete da noite que começava, e ali que estourou. E de novo, olha que interessante, o Tchelinux, a versão que o, a terceira versão que o Leo estava encabeçando ali, foi a mesma coisa, a gente, aos poucos, os eventos foram acontecendo, foram agregando gente, a mesma coisa aconteceu naquela época. A gente era bem pequenininho, daqui a pouco começou a aparecer em vários lugares, e aí até que o Senac explodiu. Eu me lembro que teve o evento, acho que foi o evento dessa foto, que foi muita gente, foi muita gente. Exato, estou tentando localizar ela aqui. Eu tentei procurar também, mas eu não sei onde está. Eu lembro que na época, as palestras eram tipo assim, rodando aplicações emuladas no Bosch, ou rodando o Linux no libreto, que era um laptop da época minúsculo. Como é que você desmontava o libreto para poder botar uma plaquinha ali e passar informação para o libreto da boot? Como é que rodava o Macintosh em cima do X? Não sei se vocês lembram, tinha o emulador do Mac no Linux e depois também tinha outras palavras novidades, o Slackware e coisas assim do gênero. Ou, por exemplo, como é que você configurava o X Windows? Hoje em dia, você instala o Linux e sai funcionando. O X funciona. Na época, explodia. Tu dava Start X lá na mão e explodia tudo na tua tela. A tua tela, por causa que a tua placa tridente não era suportada. É. A gente tentava, tinha assuntos técnicos e tinham assuntos tentando desmistificar o místico, né? No caso, que na época era bem isso mesmo. E também eu lembro que no final do evento sempre tinha um bate-papo informal, assim, que a galera ficava até altas horas lá só discutindo. Ah, eu fiz isso hoje no Linux, eu fiz aquilo. como é que você fez aquilo? Era uma troca de formação ali. É meio interessante. Então, gente, encontrei a foto aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Momento túnel do tempo. Tá ali, ó. Pois é. Tem o Claudio, o Luciano, eu, o Maurício, o... Anderman. Anderman. Tiago. Tu e aquele outro cara aí. É o Fabrício. o nome dele é Fabrício. Eu só não lembro o nome dele. Ele também vivia no RC. E eu lembro dele. Ele também palestrou na época. Nesse evento ele palestrou. Eu não lembro o quê. Então, da esquerda para a direita ali. Vocês lembram do nome do pessoal? Quem é quem ali? Sim. Então, é o Isaías ali, né? O da jaqueta de óculos? É. É, o Isaías. Depois é o Claudio. Depois é o Luciano, né? Depois ali é o Sal, né? E depois é o Preto, Maurício Preto. O Anderman, que é o Tiago. Eu ali, bem magrinho. E o Fabrício. Ali eu tinha aqui há 16, 17 anos. Eu nem lembro, cara. Faz tempo. Faz muito tempo. É, faz tempo. E olha ali o... E olha ali, hoje eu estou com 38, mas olha ali o... O pinguim da camiseta ali, olha ali. O pinguim já tinha uma cuia ali. Ele já tinha, né? Dá para ver ali, né? Já tinha. Dá para ver alguma coisa, ele segurando alguma coisa. É. E parece ser, tipo... Legal. É, é isso aí. E depois o Fabrício ali, que eu não sei se eu mencionei ele, mas é o Fabrício. Sim, o Fabrício, tu diz a 1. É o último ali? É. Ah, tá. Eu tinha entendido o Maurício. Não, não. Eu queria sempre saber o nome do pessoal para a gente poder botar isso em algum lugar depois. Uhum. Só falta fazer uma timeline, alguma coisa. Para mim é muito importante saber o que é o Fabrício. E eu lembro também que a irmã do Fabrício participava dos eventos e ela acabou namorando o Tiago, o Anderman. Eu acho que o nome dela era a Mila, o pedido dela. Enfim, legal que acabou se formando ali um casal. Não sei se foi para frente ou não, mas enfim. Foi daquela época. Bacana. Deixa eu demorar aqui. Cara, eu acho que essa foto é o único registro, né, que tem, assim, visual. Possivelmente, né? Com certeza é o último. É o único. Exatamente. Apenas, sim, cara. Mentira, né? A gente, naquela época não tinha câmera digital hoje, você faz aqui, puxa o celular e já era. E era uma câmera analógica. Correu o risco do filme queimar o filme todo. É sempre assim, cara. Essa é a vida. E, bom, não se sabe exatamente da origem do nome, o momento que passou, mas se sabe que o pessoal, em algum momento, chamou de Chilinux que levou a coisa de certa forma a sério porque tinha uma camiseta, tinha um encontro, tinha bastante gente. Isso é importante, né, cara? Não, mas começou pequeno, né? Depois que... Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Eu concordo com o Douglas que eu acho que dá pra dizer que começou, assim, a crescer no Senac, com as palestras, os eventos ali semanais, eram semanais no Senac. É. Daí que começou a bombar. E começou a bombar porque, de novo, aconteceu de novo lá com o Léo, na terceira edição do Chilinux, vamos dizer assim, que, cara, o que a gente fazia ali na frente? Era a receita do que funcionava. As pessoas estavam ali querendo saber como é que faziam o Linux funcionar no laptop deles, ou seja, o desktop, o UX, o servidor, porque eu trabalhava na época com o servidor, né? A gente vendia solução também. Então, a gente ia lá compartilhar conhecimento. Então, era isso. As pessoas estavam buscando conhecimento de fazer funcionar. É. Compartilhar conhecimento. Acho que sempre foi essa motivação, né? É. O importante também é que a gente nunca cobrou nada, né, Salsa? Não, não. Foi tudo... Laptop e ser feliz. É, mas... Open Source é o Open Knowledge. Tipo isso. Exatamente, exatamente. Open Knowledge. Ah, mas é... Essa foi a motivação também para a gente começar o que nós começamos lá em 2006, né? Era fazer alguma coisa que pudesse ser acessível a todo mundo que tivesse interesse em participar e... sem gastar, sem ter custo alto, né? Porque naquela época, assim, eu lembro que ah, vamos organizar uma conferência. Todo mundo imaginava, quando falava organizar uma conferência, todo mundo imaginava em pegar um lugar como o Centro de Eventos da URGS ali e fazer um negócio extremamente grande pelo fato de ser grande, complexo e caro demais, nunca ninguém fazia nada, né? E a gente não. Por fim, se a gente fizer uma parceria com a universidade que nos ceda salas com projetor num sábado e a gente trouxer pessoas que possam palestrar e tudo, a gente gera as condições ideais para ter um evento, que foi o que vocês fizeram lá atrás. E foi justamente isso aí. Quer dizer, não existia essa vibe comercial ainda que existe hoje, né? De ter eventos grandes, caros, cheios de hype, cheio de coisas assim onde você vai, na verdade, não atrás do conteúdo, mas você vai, muitas vezes, atrás de contato, networking, ou até mesmo para aparecer, né, cara? O que eu vejo de fotos de pessoas em... Vamos usar o LinkedIn como referência, né? Num púlpito de um evento ou outro e tal. Hoje em dia é muito grande, né? Eu vejo isso... Eu tenho um comentário um pouco off-topic, né? Mas eu vejo isso aí muito mais como uma necessidade de auto-afirmação das pessoas. Entende? Não vai te tornar um profissional melhor você estar numa rede social e com uma foto na frente de um púlpito não vai te transformar num profissional melhor. Você ter 5 mil contatos numa rede, assim, vai te transformar num... É o que você sabe, o que você consegue fazer e principalmente o que você consegue devolver, né, cara? Eu vou absorver a informação que qualquer pessoa consegue, principalmente nos dias de hoje, né? O Sal falou ali no começo, não tinha uma linha telefônica, como a gente estava conversando entre nós. O Douglas falou ali de... Ele sempre falou muito de livros e de material que não existiam e tal. E hoje a gente tem informação em abundância e a gente não está fazendo muita coisa. Quer dizer, no tempo de vocês, no tempo que eu falo ali que vocês começaram, era realmente desafiador. Não se tinha, por exemplo, um telefone, um celular, uma rede telefônica, uma linha telefônica custava uma fortuna. O uso era caro, não podia ficar acessando a internet durante o horário comercial, porque geralmente aquela linha telefônica precisava estar fazendo alguma coisa para se pagar, né? E acesso a livro, documentação, manual, tudo, não existia praticamente nada. Eu lembro de poucos projetos como o TLDP lá, o Linux Documentation Project, que era uma iniciativa do que o pessoal tinha de criar, escrever livros gratuitos, né? De documentação e, assim, isso aí, no finalzinho da década de 90, lá de 95 até 2000, né? Porque eu acho que o grande divisor de águas que eu vejo foi uma reportagem que houve, não sei se foi para Forbes, eu não sei exatamente quando foi, para qual revista foi. Aparece o Linus, na capa o Linus, com uma foto em preto e branco e tinha um girassol, e os caras fizeram aquele girassol ficar amarelo. Eu não sei se vocês lembram disso aí. Eu lembro. Porque ali foi o momento onde literalmente expôs o Linux para o mundo como uma coisa que poderia ser utilizada para desbancar grandes, grandes monopólios proprietários em determinados segmentos, né? Se fosse parar ali para pensar, tudo o que aconteceu ali, o boom da bolha.com do final da década de 90, foi justamente o quê? essa necessidade de todas as empresas que já usavam tecnologia para coisas corriqueiras, banco de dados, planilhas e coisas parecidas, e ter uma presença na internet. E para você ter uma presença na internet, você tinha que ter infraestrutura. E para você ter essa infraestrutura, você tinha que ter servidores, servidores web, servidores de e-mail, etc. e soluções proprietárias para aquilo ali eram extremamente caras. Ainda são. Mas quem é que por via aquilo ali naquela época? Uma Sun, uma Microsoft e outras empresas do gênero. Entende? A Sun, pelo menos, era uma empresa que tinha uma stack praticamente completa, né? Desde o hardware, desde o storage, sistema operacional, servidor, web, tudo ali, uma linguagem de programação, tudo era... era o que é um Google hoje em termos de... Google, uma Amazon, assim, em termos de relevância, né, cara? E no tempo da... Um parêntese, não vou deixar, não vou resistir, cara. Naquela época, a gente não tinha o Google, tá? Era yahoo.com.br. Exatamente. Não existiu o Google. Que era o pior. Hoje tem muita informação. Hoje tem... alternativas pra praticamente tudo e tu vê o pessoal se engajando menos. Então, eu fico imaginando o que seria o pessoal com a tenacidade que vocês tinham naquela época, né? Com a vontade de fazer as coisas acontecerem com os recursos de hoje. Lá o filosofando um pouquinho só, até porque isso é um papo pra muita filosofia, eu diria. Na minha opinião, hoje tem muita distração na internet, ao invés de uma dedicação das pessoas. Naquela época, a gente ia direto ao PONC, entendeu? O meu primeiro acesso à internet, eu me lembro claramente, cara. Eu ia a pé ali no Hospital de Clínicas, que tem uma parte ali da URGS que ficava o Vortex. E eu acessava a internet ali, tipo, tinha direito a uma hora, levava os esquete, ia lá, acessava via... ou coisa do tipo, ou FTP. Então, eu ia lá, se eu saia dos FTP, eu baixava o que eu queria ir embora. Entendeu? Não sei, era diferente. Eu tinha um objetivo, ia lá pra fazer alguma coisa e ponto final. Não ficava distraído, entendeu? E hoje em dia, acho que tem muita distração. É que o recurso era limitado, né? Então, não podia ficar ali comendo mosca ali que tu ia acabar teu horário, né? Sim. Mas já aproveitando isso aí, cara, vamos falar um pouco de histórias dessa época, né? Porque agora tu falou uma coisa bem interessante, de, tipo, tu ia até o lugar da Urgs ali, sentar na frente de um terminal com disquetes e literalmente usar aquela hora que tu tinha pra alguma coisa produtiva, porque tu tinha um objetivo, né? Distrações e tal. O que mais que a gente conta de histórias bacanas dessa época aí que vale a pena lembrar, assim, pra gente mover mais um pouquinho pro final agora? Cara, eu lembro quem tinha um S-Robotics 56K era o... O Bambam. Era o cara. Era o cara. Tu viu o barlinho de conexão era diferente? Nossa, o cara tem esse tipo de... Não caía nunca a ligação no meio do download, então era outra vida. É, e tinha outro detalhe também, né, cara, que era assim, foi uma coisa quase que mística. Tu falou o S-Robotics. O cara que tinha isso aí, externo, além de ser bom, ele era milionário, porque custava uma fortuna. Cara. Porque, assim, eu lembro que o divisor de águas pra tornar o Linux uma coisa, assim, pra mim, tá? Final de 98, primeira instalação, aí eu tinha um HD lá, sei lá, um gigabyte, um Bigfoot, né? Ele queimou, depois eu peguei um HD igual de 2 gigabytes, só troquei a mesma placa. A placa do controlador queimou, troquei de um pro outro, e ele seguiu funcionando. Tu não consegue fazer isso aí mais hoje, né, cara? Mas, assim, a coisa que eu lembro, assim, que foi o grande divisor de águas pra poder chutar literalmente o Windows numa máquina e ficar com o Linux, era o fato de tu poder conectar na internet. Era um modem que funcionava. Eu tinha um modem, só que tinha toda aquela mística da questão de como tu fazia uma discagem pra poder acessar um provedor, né? No momento, tu faz a discagem e tu estabelecia uma conexão e tu cria aquilo numa interface PPP na tua máquina, né, cara? Aquilo ali foi, possivelmente, o que deixou muita gente pra trás. Muitas tapetaruguinhas morreram na praia naquela época por conta disso, cara. Não era nem um pouco amigável naquela época. Não, não era porque mudava, né, cara? Mudava, como tu falou ali, ó. Eu me lembro que provavelmente vocês também vão lembrar que a gente tinha que ficar trocando o jumper do modem. Exato, não, as portas de comunicação e as interrupções, né? Senão não funcionava. Não existia isso aí, tu tinha... Se tu tivesse... Eu lembro, assim, que eu gastei muito dinheiro em 1999 pra comprar uma placa de som. Porque a placa que vinha não era suportada. E a placa de som, tipo, eu lembro, assim, eu tirei ela da caixa, a primeira coisa que eu vi foi os jumpers. E quando eu olhei pra ele, eu já sabia a porta de comunicação e interrupção que eu ia usar porque era o que eu tinha naquela placa-mãe disponível. E eu fiz aquilo ali, eu encaixei na placa, botei a máquina e eu rodei aquele Wisa PNP Conf, que era um scriptzinho que ficava... Ele fazia só verificação das portas, né? E ele gerou bonitinho. Eu abriu o arquivo de configuração, a placa estava ali, na posição certinha. Eu lembro de escutar. Era até aquilo que o Douglas falou antes lá, do StartX lá, que se não tivesse o mouse configurado certinho, esquece, entrar no X não tinha mouse. Não era, não era, não era, nem sequer sombra de algum tipo de office. Para as pessoas, isso era, nossa, como assim, não vou editar um texto. Eu não sei se tu lembra, não tinha um office. E depois entrou o StarOffice, eu acho, não lembro. Sim, que era da StarDivision, da Alemanha, era uma empresa alemã que era uma ferramenta de office que não era para Linux, se não me engano, era para OS2, da IBM, e eles exportaram para outros sistemas operacionais e exportaram para Linux. Tanto que passou um tempo lá, a Sun comprou eles, a StarDivision, e por conta disso aí, aí depois eles abriram o código-fonte, aí depois veio, aí virou 200 projetos e continua até, continua existindo até hoje. Mas já está tudo movendo para cloud, já tem gente fazendo praticamente o que o Google Docs faz, mas num projeto open source, alto contido, quadra dentro de um container, assim, já tem projetos para isso aí. Então, quer dizer, não existe coisas, desafios técnicos intransponíveis, o existe é recurso e homem-hora para codar, né, cara? Isso aí é a regra. Vocês falam, tu contou uma, tu tínhamos contado uma história aí, compartilha com o pessoal da PUC lá, do Frankenstein da PUC. Pois é, na época, eu me lembro que quando eu ia melhorando o meu micro, assim, eu guardava as peças, né, as placas de som, placas de vídeo, até placa-mãe, isso aí acabou dando nascimento ao que eu, na época eu chamava, a gente lidava de Frank, porque era um Frankenstein, era um computador que foi montado com as peças, talvez não fosse nem só minhas, talvez tivesse alguma coisa, eu me lembro do Isaías também nessa história, talvez tivesse peças dos outros, mas enfim, era um computador que a gente usava para as palestras e também, quando ia para alguns outros lugares, levava ele também. E numa certa ocasião, a gente fez uma palestra na PUC, e fomos lá com o Frank, me lembro que era eu, o Luciano, não me lembro quem mais foi também, ok, chegamos lá, fizemos a palestra, terminou, acho que passado 6, 7 da noite, uma coisa assim, vamos embora. Só que na saída, eu levando o Frank embaixo do braço, o resto era numa sacolinha, vinha um segurança e perguntou, ei, peraí, e esse computador, qual é a história dele, estou levando ele daqui e tal. Bom, enfim, a gente acabou se explicando, o cara não acreditou na gente, não tinha mais ninguém lá responsável para poder dar uma explicação, o Frank teve que dormir lá, fazer um pernoite na PUC, e a gente teve que buscar ela lá no dia seguinte, com desculpas do pessoal e tal, pelo ocorrido, mas enfim, eu achei super engraçado, pô, entrar com o negócio aqui, a gente podia, mas sair não, né? Então, foi uma história engraçada, não passou de um dia, mas foi muito engraçada, eu acho. Foi o resgate do soldado Frank? Resgate do soldado Frank, exatamente. Boa. E o dobro, não é? Ah, eu tenho uma história que eu lembrei aqui, casualmente, que ficou na minha cabeça, foi que eu, o Luciano, não sei se o Sal foi, eu lembro que o Isaías foi, a gente foi assistir o Matrix no cinema, cara. Eu sei quando a gente saiu desse cinema, rapaz, eu sei que estava eu e os guris, todo mundo voando na rua, dando chute para o ar, soco para o ar, pulando, rapaz, aquele negócio mexeu com a cabeça, os pirâmides lá, estava todo mundo enlouquecido lá na Cidade Baixa, cara. Então, isso eu me lembrei agora, e é divertido e legal, porque até hoje marca a computação o filme Matrix, e particularmente é um dos filmes que eu mais curto, e agora vai ser lançado esse ano, ou ano que vem, o Matrix 4. Essa é uma das histórias. Não sabia. Legal? É. A indústria das sequels, né? Bueno, bueno, bueno. Então, assim, gente, mais alguma coisa, Sal, que tu lembra aí daquela época que conseguiu da tua... Eu não lembro. Vou tentar lembrar mais para outras ocasiões, mas eu me lembro só que a gente ia repetidas vezes nesse... Comer umas fritas, no caso, o pessoal tomava umas cervejas nesse... Na Lime Silvo ali, mesmo que a gente ia bastante ali, era uma... Meio que uma rotina, assim, depois... Chopão, isso, era esse mesmo. Chopão, Chopão. Chopão, Chopão. Não era Chopão. Esse do lado do cavanho, assim, era um toldinho, assim, que tinha, né? E a gente ia lá e... Cara, era muito frequente na hora de resolver, tá, vamos embora, vamos. Pedir a conta, era certo que era mais de uma hora para vir a conta, cara. Sim, e fazer as divisões, cara. Era muito engraçado, assim, a gente conseguiu chegar numa equação boa nessa época aí, porque juntava, cara, 30, 40 pessoas, muito fácil. Era impressionante, cara. ali, quando se falava em estatística de usuário de Linux, ali, tem realmente aquilo como referência, né? Quem trabalhava, quem utilizava aquilo ali, quem vivia aquilo, se juntava, né? Lá em Porto Alegre. E a gente saía, a conta, a conta no Cavalhães, ela não demorava, a gente tinha um boleto só para toda, uma comanda só para toda a mesa. E aí, mas era engraçado que os caras saíam marcando lá, né? E aí, as contas que se fazia no final eram sempre místicas, né? Tipo, quanto é que gastou? Tipo, ah, não, eu comi isso, tá? Bota fritas, aí tu já tinha umas frações muito doidas de fritas e coisas assim que o pessoal fazia. Mas a parte mais engraçada, sim, cara, que a gente amava muita, muita, muita cerveja, a cerveja sempre era barata. As divisões de cerveja, elas nunca deram problema, cara. Tipo, chegaram e a gente dividia lá, o que você comeu, tal coisa. Aí o pessoal pagava, isso aí, aí ficava só na, ficava no montante só a cerveja. E aí tu contava, quantas pessoas tem aqui? Ah, tem 20. Ah, sei lá, tanto cerveja, cara, sempre parecia muito pouco, sabe? O custo, e isso é uma coisa que a gente sempre lembra dessas divisões de mesa, cara. Tinha umas ali que a gente embarcava, Que o pessoal chegava, se levantava e ia embora e daqui a pouco era duas da manhã, os caras só começando a virar as cadeiras em cima das mesas ali pra limpar, pra varrer e tal, e quando a gente descia lá na parte de baixo, descobri que o pessoal tinha dado no pé e não pagava. E aí alguém tinha que embarcar, né? Eu embarquei umas duas, três vezes essas aí, mas... Ixi. Não acontece, né, cara? Faz parte do jogo. Muito bacana, cara. Vamos para considerações finais. A pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte, cara, a gente tá falando de eventos que aconteceram aí um quarto do século atrás, pelo menos, certo? Desde o momento que vocês tiveram esse primeiro contato com o Linux e coisa parecida, eu acredito que, no caso do Douglas, eu tenho certeza mais que absoluta que o software livre, o open source, ele mudou a vida do Douglas, porque o Douglas continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia 25 anos atrás, com as mesmas tecnologias, o Hoje pra Viver e fez isso aí ao longo de todo esse tempo, praticamente, né? Tu também, como tu disse, tu trabalha com desenvolvimento, passou por várias linguagens e hoje tu usa, hoje tu desenvolve código numa linguagem que também não é uma linguagem totalmente proprietária, né? Por exemplo, e tudo. Então, assim, tipo, eu tenho certeza quase que absoluta que o software, o open source, o software livre agregou positivamente pra ti. conhecimento, experiência, visão de mundo, etc. Mas a pergunta que eu faço pra vocês é, olhando pra trás, 25 anos mais tarde, se perguntasse pro Douglas e pro Sal daquela época, como vocês imaginariam o futuro? Vocês conseguiriam imaginar que a gente estaria no ponto que a gente está agora ou estaríamos um pouco mais atrasados, um pouco mais adiantados? Qual é a perspectiva de vocês com relação... É isso aí. Vocês tinham daquela época lá, sei lá, com uns 20 e poucos anos de vocês, a ideia de que o mundo ia ser o que é hoje? Eu não sei o Sal, mas eu sempre tive a paixão pelo Linux, eu sempre tive essa paixão. Então, eu sempre acreditei desde o dia 1, e eu sou movido pela paixão, desde o dia 1, eu acreditava que isso se tornaria algo maior, e não é por causa do Linux, era por causa do espírito open source, da gente estar contribuindo ali para algo maior. Eu me lembro, assim, que eu falava assim, tá, mas eu vou fazer só isso aqui de diferença, mas eu sabia que poderia ajudar alguém ali depois. Então, eu tinha uma noção que seria algo melhor, que seria algo adotado por grandes empresas, eu tinha esse sonho, vamos dizer assim, que na época era um sonho. Mas eu nunca imaginaria, por exemplo, que a Microsoft hoje se tornaria um player de Linux, eles têm bastante produtos rodando nativo do Linux, e eles ajudam a comunidade também. A própria IBM, que hoje adquiriu a Red Hat, mas a IBM, um pouco depois dessa época do TchLinux, eles já tinham começado a investir no Linux, injetando dinheiro em empresas, na própria Red Hat, e ela injetou dinheiro, acho que fez uma parceria, eu não lembro exatamente os detalhes, mas sim, mas eu não saberia dizer naquela época se chegaria nesse ponto hoje. e o TchLinux? Da minha parte, naquela época, até acho que foi um negócio bem bacana, porque acho que a gente esqueceu de falar isso, eu quis falar e não falei, que a gente, nem todos, cada indivíduo do grupo tinha um conhecimento diferente, tinha um entendimento diferente, a gente não era nivelado, tinha gente que não manjava bem, uma parte muito complexa, mas manjava de outras coisas, entende? Ou tinha um espírito colaborativo de alguma forma, então eu achava legal que a gente se integrava, com essas diferenças, se ajudava e ficava entusiasmado querendo que outras pessoas fizessem parte desse grupo, entendeu? Eu acho que isso tem muito a ver com o espírito também do open source de uma certa forma, desculpa o barulho aí, e não, eu não imaginava como a coisa seria hoje, não imaginava que ia ser uma coisa que tivesse um espírito tão forte como tem hoje, que a gente vê aí de projetos open source em atividade, e as pessoas fazendo as coisas assim que, sei lá, poderiam pensar, ah, isso aqui é um, vou vender isso aqui, entendeu? E não, abrem no sentido de ter uma colaboração, e até um pouco, a própria empresa que eu trabalho hoje, ela tem isso, assim, bem forte, eu trabalho na Sonar Source, então, por exemplo, o Sonar Cube está aberto, é open source, pode ver lá o código fonte, e a gente está, a gente tem um fórum, aberto à comunidade, com bastante colaboração do pessoal de fora, então, sei lá, eu não via isso naquela época de forma nenhuma. Muito bom. Eu acho que o open source... Antigamente era tudo mato, então, não tinha como ver. É, tem um amigo nosso que fala isso aí, o Leonardo, lá de Pelotas, ele sempre fala, quando o Linux era tudo mato, né? Mas é uma realidade. Acho que o open source, ele vem de uma forma geral para ficar, né? É uma... Se olhar assim, tipo, por exemplo, tu pega o... Eu não sei exatamente que software você desenvolve, o que faz, mas você já falou que é open source, já existe a comunidade em torno, e, obviamente, tem clientes que permitem viabilizar todo o resto, né? Quer dizer, se cria um ecossistema. Mas eu acho que, tipo, hoje em dia tem vários projetos, um projeto até que o Douglas pode falar melhor para nós, é um projeto open source de uma tecnologia para carros autônomos, o pessoal da Coma.ai, que é um exemplo bem interessante, né? Tipo, é uma indústria que, por si só, vai ter um valor de bilhões, talvez centenas de bilhões de dólares, certo? para viabilizar, não só transporte, carros autônomos, mas caminhões e outras coisas que sejam capazes de se locomover com baixa, com alta performance, baixo risco, etc. E tudo, e tem várias empresas colocando grana nisso aí, e tu vê, tá, tudo bem, tem a Tesla, desenvolve tecnologias proprietárias, existem outras empresas que estão fazendo a mesma coisa, mas tu vê alguém indo literalmente na contramão disso, e pegando algo que tem potencial para ser algo extremamente rentável e colocando isso como uma plataforma aberta. E acho que, eu acho isso aí muito bacana, entende? Hoje, praticamente, se tu quiser, na verdade, olha só a coisa interessante, se tu é um desenvolvedor hoje, e conversando com desenvolvedores, eu não sei que tu usas de ferramentas aí, Sal, hoje tu usa, deve usar Mac, né? Para desenvolvimento. Se tu usa Mac, muitos desenvolvedores usam Mac, muitos desenvolvedores usam Windows, mas uma quantidade cada vez maior de pessoas está utilizando Linux. Por quê? Porque as ferramentas que tu utiliza lá em cima, a tua IDE, não sei se usa Eclipse, NetBeans, ou alguma outra ferramenta, ela roda, praticamente, nessas três plataformas do mesmo jeito. Só que a grande diferença é o que faz, muitas vezes, o pessoal pegar e tender mais para o lado do Mac, ou do próprio Linux, é o fato de que a plataforma onde o software que tu escreve vai rodar, roda Linux. Ou roda um flavor de Unix, sabe? E acho que isso é muito interessante. Então, tipo, hoje em dia, tu tem um browser, por exemplo, eu estou, a minha stack aqui para trabalho full time é em cima de Linux. Eu não tenho máquina rodando Windows em casa para mim mais de 20 anos, cara. E isso é uma coisa interessante. Eu, lá, em 98, vendo aquela reportagem, eu não fazia a menor ideia do tamanho que a coisa ia ser, na reportagem da Forbes, mas, tudo, eu não tinha, mesmo tendo existindo internet, tudo, eu não tinha uma ideia, por mais, como é que eu ia dizer, mais fã de ficção científica e de coisas parecidas que eu possa ser, eu não conseguia imaginar que a gente estaria no ponto onde a gente está hoje, certo? Isso é muito longe de ser um dos Jetsons, né, cara? Nós estamos mais perto dos Flintstones do que dos Jetsons, como sociedade, né? Mas, assim, em termos de tecnologia, olhando o que a gente tem duas décadas depois, uma internet relativamente melhor, acesso hoje distribuído, open source oferecendo alternativas para tudo, quer dizer, tipo, a tecnologia mais, aliás, digamos que as tecnologias mais relevantes nessas últimas duas décadas, elas foram todas construídas em cima de open source. Tu falou ali do Google, que não existia até o final dos anos 90, verdade? Os caras do Google criaram uma plataforma que utiliza open source ponta a ponta e se sustentaram através de Jetsons, de anúncios. Tu não conseguiria fazer um search engine do tamanho dele, capaz de atender a quantidade de requisições que ele atende, se tu tivesse que pegar e prover esse serviço de graça, se tu tivesse que usar uma stack baseada em tecnologias proprietárias. Seria inviável? Imagina ter um mainframe para poder responder uma query. Não é? preço custo disso aí, né, cara? Depois veio computação móvel, celulares, hoje tu compra um celular com preço mais barato que tu tinha um computador, muito mais barato que um computador na década de 90, custava um carro, e isso aí pra mim por si só é uma vitória, e eu vejo o open source como um grande driver disso aí, sabe? Tipo, um cara que permitiu com que isso acontecesse. Então, aquela piada lá do começo, das realidades alternativas, acho que o open source fez muita coisa bacana pelo mundo e vai fazer ainda. Sim, com certeza. Desenvolvedores melhores, técnicas melhores, ajuda tudo isso. fantástico. Bueno. Agradecer, cara, a oportunidade desde o início de trabalhar com Linux, pessoas que cruzaram no meu caminho, todo mundo, desde o Luciano, o Sal, o Léo, o Léozinho me ajudou muito também, o Fábio Oliveira, cara, tem tanta gente pra falar aí, só tenho a agradecer, não tenho mais o que dizer, e eu espero estar retribuindo o que eu posso, conforme a minha demanda, com o open source de volta, com o Linux, então, é isso aí, eu só tenho a agradecer. E eu vou tentar me envolver cada vez mais no Tchelinux, ajudar, mesmo de longe, agora, com essa parada de fazer vídeo online, on the fly, então, tentar compartilhar aí o conhecimento. É isso aí. Fantástico. da minha parte também, eu só tenho a agradecer, naquela época foi uma coisa muito boa que aconteceu, ter conhecido todos vocês, eu agradeço bastante, ó, vou te chamar de Peixe agora, tá, só pra não chamar pelo nome, é o teu nickname da época, da época, é, também deu bastante agradecimentos a Luciano, ao Maurício, ao Isaías, exatamente, a todo mundo. Lá no Isaías, lá pra, enfim, escovação de beats, isso me desenvolveu bastante, né, tanto interesse, como, né, acabou alavancando aí uma carreira, vamos dizer assim, então, eu acho isso, acho que esse espírito tem que ser quem tiver interesse, né, que cultive isso, que vá adiante nesse espírito de querer compartilhar, aprender e tal, porque é muito bacana. E no que eu puder colaborar aí com o corrente de Linux, por favor, Léo, só, seria fantástico, seria fantástico, cara, poder ter vocês, o pessoal antigo, pelo menos participando esporadicamente, o Douglas caiu aí. Ele quis escapar com o ouvido de vez. Ah, não, o Douglas é o Douglas, agora tá voltando, tá de volta. fantástico. Eu apertei o botão errado, tu quis ser explícito na tua consideração. Exatamente, o Douglas é o Douglas. Eu apertei o ctrl-t, eu apertei o ctrl-r, e aí? Então vamos, deixa eu fazer encerramento aqui. Então, assim, com essa parte, a gente encerra aqui a nossa primeira parte, o nosso primeiro trecho da história, agora, no próximo vídeo, a gente vai ter o pessoal contando um pouco da história da segunda fase lá, a fase do portal, e aí a gente vai ter alguns vídeos parecidos com esse aqui, contando esses últimos 15 anos que a gente teve, teve pessoas também diferentes, que fizeram, ajudaram a fazer o T-Linux, e a gente deve terminar isso aí falando um pouco da quarta fase, que é o que a gente chama agora do mundo pós-pandemia, então a gente precisa... A gente nunca imaginou o que ia enfrentar lá no começo? Isso, para mim, nunca foi dúvida, que isso aí, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer. Mas lá, quando a gente estava começando, não, não, lógico, não, mas isso aí, pelo menos, eu já vi, a década de 90, perdão, anos 2000, quantas vezes a gente teve que pegar, principalmente em 2008, e 2009, a gente teve que pegar e cancelar datas por conta de gripe apiária e coisa parecida, entende? Mas não desse tamanho. É verdade, quando, quando, eu sempre achava que se um dia fosse acontecer alguma coisa assim, teria sido um ebola da vida do que uma coisa diferente, né, cara, mas isso acho que não foi um ebola, vamos colocar nessa, vamos tentar olhar o copo vazio e o copo meio boco, né, cara, que poderia ser bem pior. Mas então é isso aí, queria agradecer de novo o Sal, é sábado de noite, 8h30 da noite, aproveita, tomou a cerveja, agradeço para a tua esposa também, por liberar o tempo para poder fazer, Douglas, Douglas, são o quê? 2h da tarde, 2h30 da tarde? 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, aqui são 4h30, tranquilo, e vamos pensar em uma coisa, Sal, para a gente, de repente, fazer futuramente aí, bater papo, sei lá, se quiser trazer alguém da tua empresa para falar sobre open source, ou tu mesmo, falar sobre as iniciativas de vocês, acho que seria uma coisa muito bacana a gente conseguir trazer gente de empresas que desenvolvem coisas em áreas diferentes, em nichos diferentes, e mostrar que o open source é uma coisa que te traz muito mais benefícios do que tu investe nele, né? Então, acho que é isso aí. Muito obrigado, é isso aí. Obrigado. Obrigado.